Dois jovens morreram em um grave acidente de moto em Teoflotone. O piloto invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus. Após a batida, a moto ficou presa no pneu dianteiro do ônibus. Ao lado dos veículos, dois corpos. Fernando Henrique de Oliveira Silva, de 19 anos, e Gustavo da Costa Oliveira, de 18. O acidente aconteceu no quilômetro 6 da MG 409, zona rural de Teoflotone. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus informou que o condutor da moto invadiu a contramão e não teve como evitar o acidente. Depois do impacto, ele ainda arrastou a moto por alguns metros até parar próximo da ribanceira. E a motocicleta, ao curvar, perdeu o controle e entrou pela contramão, colidindo frontalmente com o veículo. E devido ao impacto muito forte, a motocicleta ficou presa entre as ferrais por baixo do veículo. Os dois passageiros, todos os dois vítimas fatais, constatados pelo SAMU. Com a colisão, o ônibus acabou virando pela contramão. E aí, com a motocicleta presa por baixo, ele parou aproximadamente uns dois metros. E se ele não parasse, não conseguisse parar, ele poderia cair nessa ribanceira e agravar ainda mais o sinistro. A pista ficou parcialmente interditada. O tráfego foi controlado pela Polícia Militar Rodoviária para permitir o trabalho da perícia e remoção dos corpos ao IML de Teóflotone. Parentes das vítimas estiveram no local. Eles não quiseram gravar entrevista. A MG 409 foi reformada esse ano ao longo dos seus 105 quilômetros entre Teóflotone e Pavão. As curvas acentuadas são o risco de acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Essa estrada é considerada perigosa, porque é uma pista estreita, não tem acostamento em nenhum dos lados. E aqui, principalmente, foi feito um recapamento novo no asfalto. Então, as pessoas, às vezes, não desenvolvem velocidade maior, principalmente os motociclistas. E uma curva um pouco fechada, sinuosa, e ele estava descendo, um declive. Então, provavelmente, o excesso de velocidade contribui para isso. É uma pista realmente perigosa nesse aspecto. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da motocicleta foi identificado pelo nome de Fernando Henrique.